Mesmo quando há vozes ao meu lado Ouço apenas sua ausência Que é silêncio de você Meu olhar de tonto Que anda à espera Modelou no meu semblante Esta queixa de saudade O luar de triste Fechou os olhos Na manhã chorou o orvalho Esperando por você E nem mesmo o sol sorriu pro dia Só pintou melancolia Neste céu Quando se foi É saudade, sim Mas não é só minha Tudo é tão metade Sem você Pra completar Perfume sem flor Oceano sem mar Este céu sem mar Toda a natureza Que é tão linda Perde o encanto Perde o belo Se não há Você pra mim Não demore muito Meu amor Se o seu amor Se o seu amor É grande assim Como é imenso Meu amor Não demore muito Não demore muito Meu amor Se o seu amor É grande assim Como é imenso Como é imenso Meu amor Tem a advantage Tem ação Amém. Amém.